o opa pessoal boa tarde vim aqui demonstrar um fato curioso sobre as codornas e que gera muitas dúvidas entre algumas pessoas é que a pergunta codorna choca aí hoje eu vim demonstrar sobre sobre isso hoje eu tava com comida aqui recolhendo alguns ovos aí eu percebi que essa daqui tá bem bem arrepiada não deixa as outras chegar junto e quando eu chego junto ela já já começa a querer me beliscar aí eu separei essa gaiola aqui já coloquei até comida fiz um potinho com um ninhozinho aí eu vou pôr eu vou pôr alguns ovos ali que são dessas gigantes mesmo pra fazer tá fazendo o teste pessoal vou pôr os ovos aqui e vou olha como ela fica toda arrepiada e vou pôr ela aí eu já volto pra mostrar pra vocês eu não vou mostrar transferir pessoal que eu só tô com uma mão aqui e as outras tô segurando os ovos que eu vou pôr aí vai ficar muito ruim de eu filmar e mostrar ao mesmo tempo já volto retornando aqui pessoal já coloquei os ovos aqui já tô com ela aqui na mão eu vou pôr ela aqui dentro para ver qual vai ser a reação dela quando ver os ovos tá ciscando aí pessoal chegou junto ela já se arrepia deixa eu tirar deixa eu deixar aí quando ela tiver ali pessoal aí eu mostro pra vocês aí pessoal saiu agora ficou um tempo ali agora tá saindo aí vamos ver o que é que dá aí pessoal tá tá ajeitando um união vamos ver se ela vai tá continuando aí e daqui a 17 dias nós vai saber se vai realmente tirar os filhotes até mais pessoal